É mesmo, tem tipo Nick também que os cara põe assim, sei lá, Lucas Matador, por exemplo. O cara é um merda, tá ligado? É, basicamente. Aí eu tinha um metralha, não metralha nada. Aí já quem põe o sobrenome, cara, já dá balinha, tá ligado? Ou não, né? A maioria das vezes, só dá balinha, mano. Zombie player. Messi, Tutu e BR, olha. E o tio metralha, joga nada. Nossa, o tio metralha, olha lá, vixi. Você vai matar um 5 agora, metralha. É, matar o time inteiro. Só de brincadeira, sabe? O time inteiro. Uhum. Vai matar 10, cara. Vai matar o nosso time e o time deles, tá ligado? Vai matar geral. Se eu sou o maior matador, eu mato mesmo. Terrorista, né mano? Foda-se. Teve um dia que eu entrei e o cara... Eu entrava na partida e o cara ficava pulando na minha frente. Ficava pulando na minha frente, pulando, pulando. Aí ele ia e me matava. Aí ele pulava na minha frente na outra partida e me matava. Aí ele mandou mensagem. Ô metralha, tô pulando na sua frente, você nem responde. Eu falei, mas como que eu respondeu? Eu falei, sem inscritos zoando. Não te conheço. É o cara zoando. Né? Porque é muita. O cara zoando. Me matou aí umas 10 vezes, cara. O cara faz drop aqui, velho. Tá querendo, tá mentindo. Ah, drop... Mano, drop no... Como é que fala? No BF é meio cagado, mano. Ficou um bagulho misurado. Não, o cara dropou na escada. Você clica pra deitar um ano depois o cara... Ah, deitei, tá ligado? Cadê o resto do pessoal que jogava com você, Nogueira? Eu já caguei nos drops já, mano. Vem, Nogueira. Nogueira? Ah, ô, ó. Deve ser caído. Precisamos encontrar a bomba. Deve estar mó bravão, velho. Fui, é? Aí. Ah, caiu da partinha dele, não caiu, não. Ai, tá afastado o... Ah, mas no grupo também não, velho. O grupo tá aí, que nem que tem. Alex, saiu. Caiu. Ai... Caramba, seu turno localizou uma bomba. Caramba, os cara tão metendo a barra, tá ficando pelado, velho. Tão 10 segundos. De novo, aí. Vou congelar. Ah, gente. É como que eu tô aí, ó. Ah, tá. Vamos ver. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative. Alô. Ah. Ah, aqui o Rainbow. Espera aí. Ah, tá. Bota aí. Nogueira, como é que tá aí? Tá jogando essa parte. Pirei o metrô de você aí. Não, tô nela. Por que acesa? Eu não caí, mano. Aí tô nela aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou ver se eu troco de perfil de novo pra ver se o personagem... Já volto aí. Libera aí, já volto. Não, mano. Eu quero ver se libera, desbuga lá pra mim comprar o personagem, mano. Já deu o tempo, mas tá sem novidades em breve. Tá bom, parceiro. Quero comprar. Já deu sete dias. Nossa, três, três, cara. Galera, eu tô aqui no meio, velho. Peta um aliado. Nossa, um, cara. Só tô eu. Só tá eu aqui na partida, ó. Eu não guiando. Você contra cinco? Eu contra dois. Ah, aqui tá, mano. Foda jogar sozinho, mano. Alguém é feito um biscoitinho? Ah, com certeza. Ah, um ramo, um desbloqueio. Ah, que soft. Eu bato, não sei, mano. Que novidades em breve, parceiro. Tá, tá pro chão. Eu acho que é quase mesmo. Matei mais um. Levei dois. Boa, velho. Tá de brincadeira, cara? Tá de brincadeira? O cara veio por trás, velho. Até eu mato ele assim, sem vergonha.